Você está cansado de obter os mesmos resultados? Cansado de tentar, de lutar, acordar todos os dias, trabalhar, trabalhar muito, colocar muito esforço no seu trabalho e obter poucos resultados? Que bom que esse sentimento de inconformismo, que essa inquietação, que esse sentimento de que não aguento mais, está aí presente em você. Porque é um sinal de alerta, é um sinal positivo de que chegou na hora de você mudar. Chegou na hora de você começar a pensar em sucesso verdadeiro. Chegou na hora de você começar a transformar os seus sonhos em realidades. Agora, há poucos dias, eu cheguei de uma viagem pela Europa. Fiquei 15 dias conhecendo alguns lugares que eu sempre desejei. E sabe por que eu fiz isso? Porque há um tempo atrás, eu também fiz um compromisso verdadeiro com o sucesso. E é com você que quer buscar esse sucesso. Com você que quer começar a ter uma vida de resultados. Uma vida de realização que eu quero falar agora. Venha participar comigo do seminário voltado para a liderança. Para a autoliderança. Um seminário para os empresários. Um seminário para todos os nossos empreendedores aqui de Franca. Um seminário para todas as pessoas que, independente do nível em que esteja, querem uma mudança profunda nas suas atitudes. Você quer começar a obter mais resultados na tua empresa. Nos seus negócios. Se você quer começar a ganhar dinheiro, o assunto aqui agora é falar em riqueza sistêmica. Você quer começar a ter uma vida de abundância. Abundância financeira. Abundância intelectual. Abundância emocional. Abundância espiritual. Parece ousado, né? Eu falar tudo isso. Mas é essa a proposta. Vem comigo. Venha comigo participar nesse seminário que nós iremos realizar no próximo dia 23, lá no espaço da ERF, das 19h às 21h30, onde eu quero falar com você sobre uma liderança voltada para o sucesso. Um assunto amplo. Um assunto sistêmico. Mas que vai impactar a sua vida. Seja ousado. Faça a sua inscrição. Porque é gratuito. Você não vai pagar nada para estar lá. Serão apenas 170 inscrições. 170 participantes. Garanta a sua. Você que não quer mais ser a mesma pessoa. Você que não quer mais ter as mesmas atitudes. Você que quer começar a impactar a sua vida e impactar a vida das pessoas que estão ao seu lado. Você que quer se permitir poder fazer uma viagem. A viagem dos seus sonhos. Ter um carro melhor. Você que quer começar a ter resultados no seu trabalho. Venha comigo para esse seminário. É claro que o segredo eu vou começar a te contar lá no dia 23. Vem comigo. Venha comigo para uma jornada de sucesso. Para um caminho de autorealização. Para um caminho de conquistas. Não para uma palestra motivacional. Não para uma palestra onde você vai chorar ou vai rir muito. Mas para uma palestra, um seminário, para uma noite onde você vai ter um conteúdo sólido, embasado em coisas concretas que vai mudar, começar a mudar a sua vida. Um primeiro passo. Dia 23 de maio, às 19 horas na Erf. É muito simples. Basta você ligar aqui na Criar e fazer a sua inscrição. Mas fique rápido. Não fique esperando. Convide outras pessoas. Convide outros empresários. Convide outras pessoas que querem começar a ser líderes das suas próprias vidas. Você que quer começar a liderar as suas equipes com mais eficácia, com mais resultado. Convide os seus amigos e venha conosco. Ligue aqui na Criar. No 3406 4550. Você vai falar com a Marisa para se inscrever para esse seminário. Seminário de liderança. Um seminário gratuito. A entrada é 1 kg de alimento não perecível. Venha comigo para uma jornada de sucesso, de riqueza, riqueza financeira, riqueza emocional, riqueza intelectual e de muita autorealização. Espero você dia 23. Vem comigo.